Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do Poder Executivo Federal. O governo anunciou nesta quinta-feira medidas para modernizar a legislação trabalhista, entre elas a ampliação do contrato de trabalho temporário e a valorização dos acordos coletivos entre empresas e trabalhadores. Vamos então ao Palácio do Planalto saber as informações com a repórter Mara Kenupi. Olá, Mara. Olá, Zé Luiz. É isso mesmo. Contas inativas do FGTS vão ter saques liberados. O governo também anunciou medidas para modernizar as leis do trabalho, ajudar a criar empregos e a movimentar a economia. Eu acompanhei o anúncio dessas medidas. Vamos ver na reportagem. Duas medidas provisórias que passam a valer assim que publicadas. A primeira trata da liberação do FGTS em contas inativas. O trabalhador vai poder sacar os recursos das contas que não são usadas até 31 de dezembro de 2015, sem a necessidade de pagar dívidas bancárias. Mas atenção, a Caixa Econômica Federal vai liberar um calendário para que o saque seja feito. Serão beneficiados mais de 10 milhões de brasileiros e movimentar 30 bilhões de reais na economia. A segunda medida provisória prorroga por dois anos o Programa Nacional de Proteção ao Emprego, que passa a se chamar Programa Seguro do Emprego, o PSE. O programa foi prorrogado para evitar demissões em períodos de crise. Ele permite a redução de até 30% da jornada e do salário do trabalhador, ao mesmo tempo que o governo compensa a metade do valor da redução desse salário. Depois de muitos debates entre governo, empresários e as principais centrais sindicais do país, outra medida para a geração de emprego é o envio de um projeto de lei em regime de urgência ao Congresso que trata da modernização das leis trabalhistas. Pela proposta, acordos coletivos entre patrões e empregados devem prevalecer e terão peso legal. Tudo deverá ser negociado. E assim, os empregados têm a possibilidade de parcelar as férias em até três vezes. A jornada de trabalho vai poder ser negociada, desde que obedeça o limite de 220 horas por mês. O intervalo para descanso de uma hora pode ser reduzido para 30 minutos, desde que esse tempo seja incluído num banco de horas. Além disso, trabalhadores que continuam suas atividades em casa poderão receber por produção. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, disse que as medidas não significam aumento da jornada. A jornada de trabalho permanece a padrão. Oito horas diárias, 44 horas semanais, 220 horas mensais. Nunca esteve, não está e nunca estará qualquer proposta para ampliar a jornada de trabalho. Representantes de empresários e centrais sindicais comentaram as mudanças. Ou seja, nós temos que ter a segurança jurídica e dar força à convenção coletiva, ao acordo coletivo. E sem abrir mão daquilo que são direitos indisponíveis. Então, essa medida vem nesse sentido. Começa a valorizar a negociação entre sindicatos de trabalhadores e os empresários. E com isso diminui a judicialização das questões. Muitas vezes eu estou trabalhando, tenho um problema, eu espero, quando eu for demitido, para abrir um processo. Agora não, agora a gente pode conversar com o sindicato, com o representante sindical no local do trabalho. Isso é um avanço. Nós estamos falando em valorizar as pessoas. Por quê? Porque a opinião e a conveniência e a realidade das famílias, das empresas, elas vão poder ser negociadas. O presidente Michel Temer disse que as propostas vão atender todos os trabalhadores. Se nós hoje conseguimos reunir, convenhamos, setores empresariais com setores de trabalhadores, estou falando das duas forças produtivas do país, que não devem distanciar-se, ao contrário, devem aliar-se cada vez mais. Se eu estou falando que aqui foi possível aliar trabalhadores e empresários, Por que não dizer que a partir deste Natal nós conseguiremos unir todo o Brasil e todos os brasileiros? Vamos falar de segurança pública agora. O Ministério da Justiça autorizou a doação de armas apreendidas com criminosos para órgãos de segurança pública. O Ministério também repassou 52 milhões de reais ao sistema penitenciário do Estado de São Paulo. Os investimentos somam quase 52 milhões de reais e incluem a aquisição de 523 coletes à prova de bala, 2.337 rádios de comunicação e 125 veículos especializados para transporte de presos. Não é nada mais do que a obrigação que o governo federal auxilie, que o governo federal repasse os recursos necessários para o Estado que tem o maior número de presos na federação. A Secretaria de Segurança Pública Paulista recebeu a doação de equipamentos e armamentos utilizados durante os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. O material inclui 6 mil munições para pistolas, 6 fuzis, aparelho de raio-x portátil, detector de substâncias explosivas e até um robô antibomba de pequeno porte. Nós, atendendo ao governo federal, liberamos mil policiais no período da Olimpíada para ajudar o Brasil naquele momento e o governo federal está nos retribuindo com 4,5 milhões de equipamentos que há de mais moderno do ponto de vista de tecnologia. É diferentemente do que era feito anteriormente na Copa do Mundo, onde o legado era um prato feito para todos os Estados. O mesmo legado, precisando ou não, nós, em relação a todos os Estados, e aqui em São Paulo não foi diferente, nós alteramos isso pedindo e dizendo para a Polícia Militar escolher dentro do valor que lhe era correspondente, escolher o que estaria precisando. O ministro da Justiça destacou ainda um decreto autorizando a doação de armas apreendidas aos órgãos de segurança pública e às Forças Armadas. Disse que o governo considera a medida importante para o fortalecimento das polícias e que vai trazer economia aos cofres públicos. Só de fuzil já haviam sido apreendidos, esse ano, há muito mais no depósito do Exército, mas só esse ano, 873 fuzis. 873 fuzis, governador, é o preço do fuzil, da importação, do dólar, são 30 milhões de reais que todos nós gastaríamos para comprar isso, com toda a dificuldade que nós sabemos dessa aquisição, necessidade de autorização, necessidade de licitação internacional. Com isso, só esse ano, uma economia é de 30 milhões. E esta edição do Repórter NBR termina aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 11 da manhã, na próxima edição. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto